Ainda em clima de férias, eu vou continuar minha viagem pela França com vocês. No último vídeo tem uma parte inteirinha falando sobre a Provença e hoje a gente vai um pouquinho mais para o norte para ver mais coisa de lá. Eu expliquei lá no último vídeo que eu já comecei a viagem pelo sul da França, ali na região da Provença. E se você ainda não conferiu esse vídeo, eu te sugiro que você confira. Pode ser agora ou pode ser depois que esse aqui acabar, não tem problema, mas eu vou deixar o card já aqui e também o link na descrição do vídeo para você não perder. E hoje a gente vai mostrar outras cidades e chegar lá em Paris. Então você acompanha esse vídeo aqui comigo, mas antes já se inscreve aqui no canal e liga as notificações que é para não perder nenhum vídeo novo. Saindo então dessa região da Provença, mas ainda de carro e no sul, a gente foi andando em direção a Toulouse, mas conhecendo outras cidades, até para diminuir um pouco a distância que é maior e não ficar tantas horas ali no carro. Mas nessa região a gente tem ótimas estradas, estradas que você pode andar até 180 km por hora, muito bem conservadas, mas é claro que tem um pedágio a pagar. Então se você vai fazer trajetos mais longos assim, tem que ficar bem preparado. E a primeira cidade que a gente parou nesse trajeto foi Montpellier, uma cidade que é grande, comparada com todas as outras que eu mostrei no vídeo anterior, mas muito bonita e que tem um centro histórico muito bem conservado, com bastante coisa para conhecer. Como a gente não tinha tanto tempo na cidade, porque realmente foi uma parada para continuar viajando, a gente realmente concentrou em conhecer um pouquinho mais ali desse bonito centro histórico. Inclusive foi só depois que a gente saiu de lá que descobriu que ela é considerada uma das cidades mais bonitas da França. Então realmente vale o passeio por lá. E Montpellier é bem interessante de conhecer também, porque é uma cidade com muitas universidades, onde você tem um terço da população de estudantes, o que muda bastante a característica da cidade em si. Inclusive nessa cidade tem a universidade de medicina mais antiga do mundo, que ainda está em atividade. Ela é lá do século XII, um prédio muito bonito, como muitos outros na cidade, e imponente. Essa cidade tem praças grandes, monumentos mesmo de edifícios, o que mostra que realmente foi uma cidade importante ao longo de toda a história dela na França. Não é simplesmente uma cidadezinha de estudantes, não. Saindo de Montpellier, a gente voltou a conhecer uma cidade medieval. Essa talvez você até conheça um nome. Ela é a maior cidade medieval fortificada da Europa, e existe um jogo com o nome dela, Carcaçom. Eu quero saber se você conhece, então você me comenta aqui, se conhece a cidade, o jogo, ou se nunca ouviu falar de nada disso. A história dessa cidade remonta lá do Império Romano, quando foi construída em cima de um morro por questões militares, e em 97 foi considerada patrimônio mundial da Unesco. Essa é uma região que realmente sofreu muitas disputas territoriais, e mostra muito da história do castelo por conta disso. Você tem duas muralhas, inclusive, uma externa e a outra interna, para toda a parte da cidade e do castelo ficar realmente protegida. Só tem uma parte que junta essas duas muralhas ali, e você consegue enxergar em toda a forma que foi construída isso, inclusive como que era usado para as batalhas. É claro que por ter sofrido várias batalhas realmente ali, tem várias partes que foram reconstruídas ao longo do tempo, mas é muito bem conservado, e por isso que as pessoas dizem que parece um conto de fadas ali, porque você realmente consegue entender como era aquela época. Você pode visitar todo o espaço da cidade, é de graça, e existe uma visita também para o castelo, que daí apaga, mas vale muito a pena. Você tem toda a história sendo contada lá dentro, pode ser com tour ou só lendo as placas de informação lá, e também pode fazer a visita pela muralha, porque é bem interessante, porque daí você consegue entender a vista que você tem dali, e também enxergar para dentro. Então vale realmente muito a pena conhecer esse local, fazer essa visita, passear ali, passar bastante tempo visitando, conhecendo. Existe o Museu da Inquisição lá dentro também, com uma proposta bem diferente, porque daí mostra como que realmente eram as formas de tortura, na época em que se usava realmente isso ali como forma de justiça, mas como parte de história é bem interessante para conhecer. E a comida que vale a pena conhecer de lá é o cassoulet, que é bem típico, com feijão, e uma comida muito gostosa. Então fica a dica. E o último local que a gente passou, antes de pegar o avião de volta para Paris, foi Toulouse. Por ali a gente realmente só passou mesmo, não deu para conhecer muito para mostrar aqui para vocês, mas tem um charme todo especial essa cidade, por conta das construções feitas com tijolo, o que traz um ar um pouco romântico, inclusive. E a Basílica é algo que é fenomenal para conhecer, realmente em tamanho e quantidade de detalhes lá dentro. É uma visita imperdível se você estiver passando por lá. Essas não foram todas as cidades que a gente conheceu, eu vou deixar aqui um roteirinho na descrição do vídeo, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais das outras cidades dessa região que eu pude ir. E agora a gente vai realmente de volta para Paris, para falar um pouquinho de lá. E a gente não pode falar de França e agora de Paris e não falar do romantismo que essa terra tem, concorda comigo? Por isso que a gente está trocando do vinho para o champanhe. Inclusive, você sabia que o champanhe, o espumante, mas que pode ser chamado de champanhe, é de uma região que fica um pouquinho a norte de Paris? E é só nessa região que você realmente pode ter esse título. Inclusive, existem várias regras para você poder fabricar o famoso champanhe, por isso que ele é tão caro no mundo todo, que tem que seguir a risca. Tudo precisa ser feito lá, fabricado, não só o conteúdo, mas também a embalagem, a rolha, tudo, tudo, tudo tem que ser feito nessa mesma região e dentro de todos os princípios que eles consideram lá. Mas vale muito a pena fazer a viagem e conhecer um pouquinho dessa região que seja. Eu pude conhecer um desses locais, o local da cave, onde fica tudo dos champanhes ali guardados para passar todo o tempo de maturação que eles precisam. E essa cave específica que eu fui, da Pannier, é uma antiga pedreira, então vale muito a pena pelo local também. Então você tinha uma pedreira, eles foram tirando todas as pedras dali e ficou um espaço oco, com toda essa parte de pedra ainda protegendo. Então ali você tem uma temperatura perfeita para esse tipo de armazenagem. Nunca muda a temperatura dali, seja verão ou inverno do lado de fora, você tem uma temperatura boa para realmente deixar isso bem estocado, da forma que precisa. Ali ainda da forma manual, realmente. Então eles têm milhões de garrafas e vão fazendo da forma manual de ir girandinho para fazer todo o tempo de maturação que precisa. Uma viagem que vale a pena. Em relação à Paris, eu vou dar dicas rápidas, porque eu acho que tem muito conteúdo na internet que pode te dar excelentes dicas, dependendo da quantidade de dias que você tiver por ali. Ande. Ande muito. Todos os locais que você tiver o tempo para fazer o trajeto andando, vale muito a pena. Por mais que o transporte público seja excelente e te leve para praticamente todos os lugares que você vai querer ir, vale a pena fazer esses percursos caminhando para ir conhecendo realmente cada cantinho e descobrindo essa linda cidade que é Paris. E, é claro, visite também ali locais que são muito importantes e icônicos da cidade, como o Louvre, onde você precisa ter bastante tempo ou ir com a consciência de que você não vai conhecer tudo, porque um dia não é suficiente para isso. E, é claro, a Torre Eiffel. E eu vou terminar esse vídeo falando um pouquinho sobre a Torre Eiffel. Ela foi construída para ser a peça principal da Feira Mundial de 1889, para comemorar ali o centenário da Revolução Francesa. E chocou a França, obviamente, porque até hoje você vê a diferença entre essa construção e tudo que tem ao redor ali, muito mais moderna, e com algo que era realmente para mostrar toda essa parte industrial, então, com o ferro ali como elemento principal. A minha dica em relação à Torre é que você vá ali mais para o final da tarde, que daí você consegue enxergar a cidade toda durante o dia, que é linda a vista lá de cima. Você consegue também ver o entardecer, o pôr do sol, que tem sempre uma característica super bonita de qualquer lugar, mas quando você tem uma vista bonita, fica ainda melhor. e também ver a cidade da luz iluminada. Então, vale tentar pegar um horário ali que você consiga fazer essa transição, vai depender muito da época do ano. Como eu estava lá e era horário de inverno, seis e meia da tarde já era noite, então, foi das três até umas sete que eu fiquei ali aproveitando um pouquinho da torre. Se você for no verão, esse horário vai mudar bastante. E para os casais românticos, é claro que é um ótimo lugar para declarar o amor. Eu, inclusive, saí de lá noiva, e inclusive você tem a possibilidade de tomar um champanhe para comemorar isso ou qualquer outra coisa que você queira no último andar lá da torre, onde eles têm esse champanhe para vender e não precisa ser no restaurante da torre. Fica a dica. E aí, gostou de ver mais um pouquinho sobre esse país incrível. Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou, se você já foi ou está com muita vontade de ir para lá e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo apaixonado que não vê a hora de ir para Paris também. Deixa o like se você gostou e até a próxima!